A ativação do radar de Ponta Corão, as pessoas. A ativação da estação de radar de Ponta Corão, presidente Bolsonaro, ministro do peso com a gente de aeronáutica. Neste momento, o novo radar de Ponta Corão foi acionado pelo presidente da República e inicia-se o procedimento de segurança com alarme sonora. Sendo necessários, 30 segundos para início da operação e movimento efetivo da antena. Após a ativação, o presidente da República comandará a primeira interceptação utilizando o radar de Ponta Corão. Para tanto, fará contato rádio com as aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira que estão patrulhando a região, de forma a controlar e executar um exercício de interceptação em um possível tráfego não cooperativo sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Estão chamando Mariano Brasileira. É o capitão do presidente? Previo com o presidente, é o caçador. Carçador, parabéns por ser a primeira aeronave de defesa aérea controlada Atravésse todo o radar de ponta por ar. Neste momento, temos a certeza de que a fortuna do espaço aéreo brasileiro se torna mais segura com a vigilância constante da nossa força aérea. Presidente, para a força aérea brasileira, é uma honra participar deste momento, colaborando diretamente para a manutenção da soberania do nosso país. E o desgastador, em forma que foi detectada, uma nave não autorizada, a subvoada, o GP do Oeste, corre agora para a flua de 345 para realizar a interceptação da aeronave despedida. Presidente, caçador, prosseguindo para a interceptação. Neste momento, estamos visualizando em nossa tela a mesma imagem da síntese radar utilizada pelo Presidente da República para conduzir esta interceptação, diretamente de sua console de controle do espaço aéreo. Temos a representação das aeronaves de interesse na tela do radar. Na cor laranja, podemos visualizar um vetor não identificado em um voo que adentra o espaço aéreo brasileiro. Após o comandamento do Presidente, os dois caças A-29 da Força Aérea Brasileira, designados para o patrulhamento da região e representados na tela na cor azul, prosseguem para a interceptação da aeronave desconhecida. Nesta manobra, os caças se aproximam do seu alvo discretamente para a averiguação das características e dos dados do alvo. Em poucos minutos, esta aeronave que ingressa no território será verificada. Neste instante, o caçador realiza uma procura no espaço aéreo para adquirir contato visual com o seu alvo. Música Presidente, contato visual com a aeronave. Música Presidente, a aeronave desconhecida na sua posição de 12 anos, atendida. Torcega agora para a fase final da interceptação e a formagem da aeronave. Música Presidente, caçador prosseguindo para a formagem e verificação da aeronave. Música Na fase final da interceptação, as aeronaves de caça se aproximam de forma segura para averiguar a aeronave desconhecida e repassar os órgãos de controle. Música 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 Após o exercício de interceptação conduzido pelo presidente da república, convidamos o comandante da aeronáutica a realizar a entrega do certificado de controlador de defesa aérea ao presidente, que a partir de então passa a ser o lince honorário 01, código vitalício conferido aos controladores das operações aéreas militares, integrando assim o seleto grupo de profissionais habilitados a conduzir as missões de defesa aérea em prol da manutenção da soberania do espaço aéreo brasileiro. Senhoras e senhores, eu não sei se é conhecimento de todos, o presidente Bolsonaro, ele fez prova, no mesmo ano que ele fez prova para entrar para o exército, ele fez para entrar para a força aérea. E o sonho dele era entrar para a escola de especialistas e ser controlador de voo. Quando nós inauguramos o radar de Corumbá, o presidente fez uma interceptação e lá ele recebeu o código de controlador de operações aéreas militares. Esse é o primeiro passo de um controlador formado por nossa escola para ser um controlador militar. E o que ele fez hoje aqui, ele fez uma interceptação, então ele passa a ser um controlador de interceptação e todos os nossos controladores, desde o primeiro formado lá no final da década de 60, recebem um código de lince. E hoje eu faço questão, com muito orgulho, entrego ao nosso presidente, o diploma de lince honorário 01. O presidente da república, o ministro de estado da defesa, o comandante da aeronáutica e o diretor-geral do DCEA, retornam aos seus lugares. Obrigado.